Fala família, fala família, bom dia minha galera, o que é que vai acontecer hoje? Vai acontecer que notícia na rádio, urgente, notícia na rádio sobre Dona Zazá, mas vocês não imaginam o que vai acontecer nessa rádio. Ligação de bio, vai ter um bocado de coisa que eu pedi pra fazer hoje. Vamos embora, se inscreve no canal, deixa teu like, já vou diretão pro velho, já vai ser direto. Meu Deus, eu vi que ele tá por aqui, ó. Vamo lá, vamo lá, vou chegar lá meio num pavô dizendo que já vai sair a notícia na rádio. Vovô, vovô acharam vovô, acharam vovô, acharam vovô, acharam vovô. Meu Deus do céu, vovô, começaram a sair. Acharam, pô, cadê ela, cadê ela. Cadê ela, mané? Cadê ela? Cadê ela, mané? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, mané? A minha véia? A minha véia? A minha véia? A minha véia? Não, 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 não é isso não, vovô meu. Não é isso não. É o quê? Eu tinha feio, eu tinha emprestado aqui ao... ao rapaz aqui, um inchado, aí eu disse a ele, cadê a minha inchada? Vai te lascar, pô! Eu estou pensando que a minha véia... Oxe, olha, mané. Calma, véi, calma. Que agonia é essa? Ei, deixa eu te dizer um negócio. Puta que pariu. Tu tá tudo, qualquer coisa, tu só fala nisso. Pra cá, mané. Tu vem com assada, 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 assada... A vida não é só isso não, vovô. É, não. A vida é uma pá. A vida é uma inchada. A vida é uma inchada. Vou procurar pra me aperrelar quando procurar pra ter uma inchada. Fizesse milho cozido aí? Tem milho cozido? Ué! 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 Eu quero que eu tô cozido. Tem ou não tem? Tem não, porra! Tem não! Tem não, que eu estou sem mulher. Nem canjica. Mané, mané. Mané, eu quero que eu fuzido, mané. A gente não pode estar também o tempo todo pensando besteira não, vovô. A pessoa não aperreia da porra desse, mané. A pessoa vai se aperreia e cruzar a mim, e fazer pamonha, e fazer canjica. Tá entregue, vovô. Tá entregue na mão do... Tá entregue o quê, mané? Tá entregue o quê? Tá na mão da polícia, velho. A gente não pode fazer mais nada não, porra. Ih, não tá fazendo nada. Tá fazendo nada essa porra. Calma, velho. Tá fazendo nada. Essa polícia safada. Que hora é essa? Ó. Ué. Deixa eu te dizer um negócio? Delegado, Ramos. E esse... Da minha família. Esse delegado... Esse delegado da minha família. Nandinho. Esse Nandinho. Pra mim é dois safados. Calma. Dois safados. Dois safados. Não faz porra nenhuma. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Queria até dizer ao senhor que não ficasse nervoso, fui. Calma, velho. Eu peço até o sentido da vida, velho. Calma. Eu só vim dar gosto, mano. Vamos dar gosto, tá fome. Você, calma. Olha. Que hora é essa? Olha aí. Oito horas. O que é que tem? Seguinte. Deixa eu dizer ao senhor. Eu vou para a escola? Vou para a escola. Falei com o Bil. Da Rádio Tambaba. Expliquei a Bil toda a situação. Bil se comoveu comigo. Bil disse, eu não sou muito fazer... Fala, Bil. Bil da rádio, porra. Foi mesmo, mané. Da Rádio Tambaba. Hã? Aí falei com ele. Ele disse assim, mané, eu posso... Ele vai ajudar nós, mané. Vai ajudar. Eu posso soltar aqui na rádio. Isso eu falei com ele ontem de noite. Hã? Aí ele disse... Eu disse o seguinte... Bil é gente boa, mané. Deixa eu te dizer a novidade que ele conseguiu. Hã? Bil chegou... Bil foi na delegacia falar com o delegado Ramos. E disse que o delegado Ramos já sabia parideiro... Onde ela estava. Hã? Sabia o lugar. E disse que só não pode dizer a hora que vão resgatar ela. É mesmo, mané. É, tudo deu certo. O que, mané? Agora ele vai dizer na rádio agora de manhã. Acho que de oito e dez começa... Vai dizer na rádio, é, mané. Vai passar na rádio aqui. É só esperar um pouquinho. Pô, mané. Aí Bil disse assim... Aí Bil disse assim... Mané, por você eu faço, porque eu tenho uma consideração da por você. Se fosse pelo seu sogro não, que eu sei que ele não gosta muito do meu programa. Não, mané. Aquele rapaz é um rapaz bacana, mané. Olha. Aquele locutor Bil é um cabarretado que eu gosto do programa dele, mané. O programa dele é bom? O programa dele é o maior programa que tem no Brasil, mané. Oxe, aquele... Olha, ele só diz notícia boa, mané. Só diz notícia boa. É... O camarada do locutor Bil não tem aparelho não, velho. É o maior que tem no Brasil. O senhor disse que... Há um bocado de vez o senhor disse que não gostava dele? Não, com a rádio dele não. Não foi com a rádio dele não. Não foi com a rádio dele não. Não foi com a rádio dele não. Sim. A rádio de chambaba? Sim. É a maior que tem, mané. É a maior que tem no Brasil? A rádio de chambaba? Eu vou falar de uma rádio de bolha, porra. Aí ele disse assim, ó. Mané, se você estiver perto dele, faça com que ele escute. Porque a gente vai... Não foi com o Bil é bom demais, mané. A gente vai revelar tudo. Foi mesmo, mané. Aí eu disse para ele não se preocupar. Por isso que eu estou assim. Eu estou até feliz, sabe? Porque ele disse, deixa a polícia resolver. Porque de hoje até meio dia eles resolvem. Pela notícia que ele vai dar. Eu não sei nem se... Eu não sei nem se já vai começar. Espera um pouquinho. Agora ele disse assim. Que o senhor não... O senhor não pode estar se... Quer que eu tague um cafezinho para tu? Tem café quente lá dentro, quer? Não, eu quero não. Quer não? Tem água? Tem, quer água? Não, não, deixa eu quero não. Quer não, já vai começar. Vai começar. Pela hora... Deixa eu ligar lá para a rádio. Liga para a rádio, mané. Liga para a rádio. Mas o que, mané? Ele vai dizer tudo. Eita. Alô! Bom dia, você fala com o Mané Tiquim. É... Eu sou aqui de Garaçu. E gostaria de saber se é a matéria da rádio... Ah, desculpe. Já vai começar, né? Desculpe. Não! Não, não, não. Precisa falar com ele, não. Já vai começar. Tá bom. Tá certo. Desculpe. Vai, desculpe. Tchau. Não, eu estou aqui já com o rádio ligado. Tchau. Se o Binho quiser dizer logo, liga logo. O Binho vai para a rádio, mano. Ela disse que já vai começar. Foi. Vai! Vai! Vai, mané. Vai, mané. Vai, mané. Será que eu aumento mais um pouquinho, mané? Tá lindo. Tá óbvio. Vai, mané. 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 Oi, mano. Vai, mané. Vovô, ele vai revelar tudo, velho. Ele é o cara retalbe, velho. é meu jeito de dizer e digo mais é um prazer imenso estar aqui nos estúdios da Rádio Tambaba eu tenho uma muda por esse cara aqui a polícia está aqui pra servir a população e mostrar serviço você é um trabalhador cabra safado delegado é um cabra safado antes de explicar o motivo da presença do delegado Ramos eu preciso dar uma notícia olha dona Zazá é o nome dela é minha sogra tá vendo expliquei tudo pra ele expliquei tudo pra ele eu tô eu tô tic tac afirmaria afirmaria é lá é lá na rádio é lá na rádio não é isso mesmo delegado Ramos olha Bill você disse a verdade verdadeira mas eu vou dizer uma coisa pra você nós estamos falando de um dos cabras mais safados e sem qualidade safado é uma porra ele tá falando de um dos cabocos do Brasil e do mundo são poucos que ganham dele aqui em Igarassu ele é um bandido ele tá falando do bandido ah pensei que era com a zé pensei que era com a zé pensei que era com a zé olha se você precisa de dinheiro não pegue dinheiro ah vida seca deixa ele contar a história porque essa história aí foi o que eu expliquei pra ele não tem dinheiro pra pagar pelo menos um dedo seu ele ó leva agora eu vou dizer uma coisa a você aí sem vergonha de verdade são esses dois cabras safados aí principalmente o véio esse véio aí tem uma juba do tamanho do mundo que parece um cotonete que ele fala foi também o telefone da sua mãe é louvo é que tava safado vai se lascar só sequestrou a coitada da Zaza porque esses safados aí pegaram dinheiro com vida foi você mané não, mas foi a seu mando foi a seu mando o senhor que comanda essa operação o senhor inclusive estava me dizendo antes de entrar no ar o senhor tem notícias de onde fica esse cativeiro olha aí ó aí cala a boca eu vou bater lá cala a boca o cabra safado de vida seca está na cidade de só um minuto só um minuto delegado Ramos antes do senhor falar deixa eu fazer aqui o meu jabazinho vai dizer vai dizer vai dizer eita milho no cu vovô que delícia milho no cu vovô perto do que nós imaginávamos o telefone de vida seca foi grampeado todas as câmeras do cativeiro foram hackeadas nós já temos presta atenção aí vai dizer vai dizer nós já temos inclusive viu a localização desse cabra safado agora nós já sabemos inclusive quantas pessoas são sabe onde esse cabra safado gui aonde 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 antes de dar essa informação deixa eu só falar aqui do porra filho deixa o rapaz falar deixa o delegado falar a porra alegria docinha eita porra pipoca as três alegria gostosa que só for essa pipoca velho cala a boca cala a boca fecha o rabo fecha o rabo fecha o rabo perto da sua casa chegue pro tolo do mercado e pode falar pode falar que foi o louco toro pio que mandou cala a boca chegue me dá uma pipoca trem da me dá uma pipoca trem da alegria me dá uma pipoca trem da alegria me dá uma pipoca trem da alegria cala a boca fecha o rabo peraí essa pipoca gostosa cala a boca